É um tema inspirado numa frase do nosso querido pai fundador, Padre Jonas Habib, numa conversa que eu tive com ele em 2019. Eu queria me aprofundar mais sobre essa inspiração e o que ele me trouxe é isso. O PHM é a continuação do Santos ou Nada. Ou seja, o PHM, por hoje não vamos explicar, não é só uma luta contra o pecado, mas é uma busca pela santidade. Então, esse tema veio se amadurecendo, tanto dentro de mim, como de toda a equipe, e toda a comunidade de Canção Nova, dois anos depois da partida do Padre Jonas, pela primeira vez em 26 anos, nós temos como tema do acampamento PHM uma frase dele. Então, muito marcante, muito histórico para nós, e é isso, não é só parar de pecar, é buscar a santidade. Obrigado. Esse é um tema, mais do que o tema do acampamento PHM, é um tema que nós, como Canção Nova, já vivemos há muito tempo. O Santos ou Nada, o PHM, e é um caminho do céu. Ser santo, por que nós falamos santo de santidade, de ser santo ou nada, e é o tema justamente desse acampamento, por quê? Porque ser santo é a porta de entrada para o céu. E durante esse tempo de peregrinação que nós vivemos aqui, em nossa terra, nós precisamos viver esse caminho de santidade. senão nós não teremos a felicidade plena e verdadeira, que só está em Cristo Jesus. E se nós caminharmos esse caminho, já aqui, nós já provaremos essa felicidade de Deus em parte, e um dia, eternamente, ao lado dele, para todo o céu. Seja santo. E para encerrar, Deus abençoe a sua bênção para os internados do Patrocínio. Sim. Que o Senhor seja convosco, Ele está no nome de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Espírito Santo, Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso.